Olá meus amores tudo bem com vocês eu tô bem graças a Deus então gente hoje eu vou fazer receitinha para vocês tem muita gente pediu para fazer receitinha hoje eu vou fazer um budinho de leite colinçado tá bom se você gostar do vídeo deixa seu like aqui embaixo inscreva no canal se você não é inscrito compartilha com seus amigos se você quiser mandar algo para mim na caixa de link aqui embaixo na descrição do vídeo segue lá no Instagram se você não seguiu ainda vai daquilo dele aqui embaixo também tá bom meus amores eu vim indicar o canal para vocês do meu primo vai lá no canal dele o nome dele tá David Oliveira primeiro link aqui na descrição do vídeo tá é o canal dele vai lá gente escreve no canal dele que tá começando agora no YouTube tá bom assiste o vídeo dele gente que vale a pena assistir é bom e deixa o like também tá meus amores está aqui a boa forma tá gente coloquei açúcar tá vou fazer o caramelo assim ó vai ficando assim tá daqui a pouco eu tacar água tá bom deixa eu deixar assim já depois que ter ficado assim ó vocês vão tacar água mas tem que tem que tomar muito cuidado porque a espirra tá bom aqui está água tem que tomar muito cuidado tá porque espirra muito vou deixar amolecer aqui tá bom olha gente já tá bom caramelo tá agora vou fazer o pudim gente vou usar 3 ovos tá 3 ovos colocar leite condensado colocar leite a mesma medida do leite condensado tá gente agora vou bater aqui agora já bateu gente vou pegar vou espejar tá bem devagarinho vai dar bastante aqui ó já coloquei o pudim agora vou colocar no forno deixar 20 minutinhos já coloquei no forno tá vou deixar 180 integral meus amores eu coloquei em banho maria tá bom agora vou deixar 20 minutinhos lá mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês gente coloquei papel alumínio para ir mais rápido tá gente ficou assim meu pudim olha aqui como ficou estragou porque parece que não deu muito certo não sei e demorou muito passagem parece que ficou quase duas horas no forno e nada de açaí entendeu eu ficava espetando aí que o jeito que ficou aqui isso daqui subiu não sei se tá bom e não dá pra desformar tá mas vou colocar no copo pra experimentar se formar ela ela vai vai quebrar né isso gente mas vamos comer assim mesmo achou que não deu muito certo mas tá bom gente tô colocando aqui o pudim gente tô colocando aqui o pudim até outra vez gente eu vou ver se eu consigo fazer bonitinho sabe isso que eu vou dar para o javar você experimentar tô amor ele tá doente o javar você gente tô tô ruim gente tá tá bom ah é verdade ele tá com a gargada inflamada tô com febre nossa eu sou dificuldade quando eu fico também nossa eu também sou assim né é isso é tem que colocar na boca aí hein tá gostoso ele tá muito quente é bom comer esse geladinho geladinho gostoso é né vou deixar na geladeira então só vou se mudar para ver como tá para poder deixar na geladeira tá gostoso ele tá muito quente é bom deixar com a geladeira você quer filho mas tá quente filho dá um pouquinho pra gente a cara é doce a doce vem Henrique vem aqui tá assim não quer então vou comendo toque doce gente vou colocar na geladeira tá bom depois eu experimento aqui pra ver como que tá só vou guardar guardar não colocar na geladeira tá bom aí vou deixar uns 20 minutinhos pra poder esfriar vamos ver como ficou esse pudim os meus amores ficou muito bom faça em casa tá bom espero que vocês gostou do vídeo gente se gostou deixe seu like aqui em baixo inscreva no canal se você não é inscrito e compartilha com seus amigos ó beijo pro vídeo pra vocês, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Fui!